Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é quarta-feira. Eu tô aqui no quarto da Júlia, porque eu comprei a espuma, né? No outro dia que eu estive lá em Caxias, eu comprei a espuma pra fazer o assento aqui pro banco dela. Tá cheio de roupa ali que eu passei, que a menina passou roupa ontem e eu trouxe aqui pra ela guardar. E ela não guardou tudo, né? Largou ali metade da roupa ali em cima. Então eu vou cortar, porque esse banco, ele tem esse dente, tá vendo? Que tem um dente aqui, ó. Botei a cortina, mas ele tem esse dente ali. Então eu vou ter que fazer esse recorte. Ele tem 1,40 de largura por 48 de profundidade. Então eu comprei uma espuma, que eu acho que se eu não me engano tem 1,5m, não sei. E tem, eu comprei 50cm. Até comprei uma bem grossinha, né? Eu acho que a cortina vai ficar até um pouquinho embolada em cima. Porque olha aqui, eu comprei de 5cm. E lá o espaço que ficou, acho que é um pedacinho assim. Então eu comprei a espuma pra poder fazer. Vou dedicar agora o desenho lá e vou cortar. Aí comprei esse tecido aqui, ó, que é um suede. Comprei no Mercado Livre. Paguei, não lembro quanto que eu paguei, gente. Paguei, acho que foi 30 e pouco, 20 e pouco metro. Comprei 2 metros, porque eu quero com sobra, né? Pra não faltar. E depois eu vou comprar de novo, às vezes, o tecido bem de tom diferente. Aí eu comprei. O tom parece até um pouquinho com o negócio dela aqui da cama, ó. Com o baú. A cor é bem parecida. Eu quis comprar, assim, uma cor que combinasse, né? Eu achei que fosse até mais amarelado pra combinar com o armário. Mas eu gostei dessa cor. Achei que ficou bonita. E vamos lá, vamos encapar. Eu vou riscar ali a espuma pra poder cortar. E depois eu vou cortar o tecido e vou costurar. Tô pensando em fazer o fechamento dele com velcro. Eu ia botar zíper, mas costurar zíper dá muito trabalho. Ainda mais pra mim, né? Que não sou costureira, que eu nunca fiz curso de costura, nem nada. Aprendi a costurar sozinha. Até sei colocar zíper, mas numa peça como essa eu acho que vai ser difícil. Então, como eu tenho velcro, vou colocar o velcro todo na parte de trás. Que vai ficar encostado na parede. Ou então, de repente, até na lateral. Que é menor, né? Eu vou ver. Vou estudar um jeito aqui de como que vai ficar melhor. Então, deixa eu esticar a espuma aqui. Vou riscar. Fiz o desenho aqui, ó. Do tamanho certinho, com o dente. Deixa eu ver se a claridade aqui vai deixar mostrar. Olha, fiz o desenho aqui de como é lá. Com as medidas todas direitinho. Vou passar esse desenho pra espuma. E vou cortar pra depois cortar o tecido. Essa espuma, ela é bem firme, gente. Eu botei ela lá no banco. Sentei. Ela não abaixa muito, não. Fica bem firme. É bom. Bem coisinha bonzinha, né? Ixi, deu um nó na língua e não saiu. Ela é bem gostosinha de sentar. Deixa eu medir então aqui pra poder cortar. Pegar aqui uma caneta. Pegar uma canetinha. Canetinha, gente? Tô com medo de usar canetinha. Deixa eu marcar com lápis. Mexi a câmera aí porque eu botei o papel. Botei a câmera em cima do papel. Então, aqui tem... Tem que ser 48. Vou fazer com 47 pra ter o desconto do tecido. Não ficar pra fora. Aqui tem 50. Então, vou marcar aqui no 47. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui também. Também só mais pra tirar essa... Tipo, uma casca que tem, ó. Um negócio mais duro. Vou tirar uma abelinha aqui também pra ficar direitinho. 2 centímetros só pra tirar esse negócio feio ali da beirada. Deixa eu arriscar logo aqui. Vou cortar. Pra cortar eu vou usar o estilete. Deixa eu botar aqui. Aqui. Cortei a espuma. O formato é esse aqui. Agora vou lá colocar. Pra ver se... Se deu certo, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Eu acho que ainda tá bem justinho aqui. Nessa lateral. Eu vou tirar um pouquinho. Aqui não. Aqui tá bom. Acho que eu vou tirar um pouquinho aqui. Desse lado aqui. Porque tá bem... Tá bem justinho. Depois que eu botar o tecido aí vai ficar mais apertado ainda. Passei uma vassoura aqui no chão. Tirei toda aquela sujeira, né? Agora eu vou esticar o pano. E vou botar a espuma em cima pra eu ver o tamanho. Pra eu marcar onde eu vou ter que cortar. Deixa eu ver aqui. Acho que assim é pequeno. Acho que aqui assim não dá, ó. Tem que ser no comprimento. Por isso que eu comprei o tecido maior. Risquei o desenho daquele lado. Agora vou virar ao contrário. E vou riscar novamente. Deixando uma margem de costura. Eu deixei uma borda em toda a volta. Que é a minha margem de costura. Então, eu vou virar agora esse aqui. Vou cortar dois iguais. E depois com essa parte que vai sobrar pra cá, eu vou cortar as tiras das laterais. Deixa eu botar aqui. Nesse desenho, essa linha que eu fiz, vai ser aonde eu vou costurar. Porque eu sei que é o tamanho da espuma certinho. Então, ali em cima é que eu vou passar a minha costura. Vou puxar até uma folga na margem aqui de costura. Pra ficar, pra ficar bom. Deixa eu ver se tá com sobra aqui. Então, um pouquinho mais pra baixo. Esse tecido aqui não tá cortado muito certinho, não. Então, deixa eu ver. Deixa eu alinhar bem ele. Deixar ele bem espicadinho. Pronto. Pronto. Agora é só eu contornar agora deste lado. Ficar aqui em cima, que aí ele fica no lugar. Tomara que dê certo, né, gente? Senão eu vou estragar uma espuma e um tecido. Prontinho. Agora eu só não posso esquecer e cortar em cima da linha, né? Eu tenho que cortar fora da linha. Porque a linha é só o desenho. Já cortei todas as minhas peças. As duas peças estão aqui. A parte de baixo e a parte de cima, né? Do assento. As laterais. Aquela aqui na pequenininha. Eu já risquei também a linha. Que é a altura, né? Da espuma. Pra poder eu saber onde que eu vou costurar. Esse daqui é aquele lado menor. Eu acho, né? Ah, é. Esse aqui é o lado maior. Da lateral. E esses dois aqui, ó. São os dois lados. Da frente e o de trás. Eu vou só decidir aqui em que lado eu vou botar a abertura. Se eu boto na lateral, tem que fazer um corte aqui antes. Pra poder prender o velcro. E vamos ver como que eu vou fazendo, gente. Eu não faço ideia de como que eu vou fazer isso. Senhor! Eu acho que eu vou... Não sei como que eu vou começar isso, gente. Deixa eu dar uma estudada aqui. Daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês. Comecei a costurar aqui, gente. Resolvi colocar zíper. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu coloquei. Cortei duas tiras e prendi num zíper. Eu tinha um zíper de 40 centímetros aqui em casa. Ele era branco, mas como quase não aparece, ó. Só ficou aparecendo mesmo aquela parte de dentro. A parte do zíper mesmo. Então, eu coloquei esse mesmo. Vai ficar na lateral também e não vai aparecer. Gente, não me perguntem como que eu costurei isso. Que eu não faço ideia. Eu não sabia como que eu ia fazer. Só simplesmente fui na máquina. Sentei e fiquei batendo cabeça lá. E costurei. Não ficou uma beleza. Fica com... Tá vendo? Umas emendazinhas aqui. Não fica assim. Não fica certinho. Porque como eu falo pra vocês, gente. Eu não sou costureira. Eu não sei prender zíper. Quer dizer, saber eu sei, né? Porque eu prendi. Mas eu não sei se eu fiz certo. Eu só sei que o zíper tá aqui. Tá no lugar direitinho, ó. Meio embolado aqui em alguns cantos, ó. Vocês podem ver. Aqui a linha embolou também. Porque a minha máquina ficou com medo de quebrar a agulha. E tem hora que fica mais alto. Na hora de passar nessas partezinhas aqui, ó. São mais altas. Mas eu tenho medo de quebrar. Porque eu já quebrei um milhão de agulha nessa máquina, né? Tem um estoque de agulha aí. Mas é isso. Então, agora eu vou começar a fazer a montagem de tudo pra poder costurar. E vamos ver o que vai dar. Não vou mostrar costurando. Porque, como eu falo pra vocês, eu fico batendo cabeça lá. Se eu ficar gravando tudo, vai ficar um vídeo de três dias. Então, deixa eu... Vou alfinetar tudo. Nas marcações que eu fiz, né? E vou passar a costura em volta de tudo. E depois eu mostro pra vocês. Bom, gente. Voltando aqui pra mostrar pra vocês. Fiz, ó. Não saiu muito bem assim como... Como eu queria, né? Não ficou assim tão certinho, certinho, né, gente? Mas ficou bom, olha. Só teve um lado aqui, quer ver? Que ficou com uma diferençazinha. Porque eu fui burra, né? Eu esqueci de... Na hora que eu cortei essas partes maiores, a de baixo e a de cima, eu esqueci de colocar um em cima do outro e alinhar todos eles certinho. Botar certinho. Eu acho que um lado tava maior que o outro. Então, no final, na hora de fechar a costura aqui... Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Deu uma zebra aqui. Uma zebra não. Deu uma encrencadazinha aqui, ó. Tá vendo? Que ficou maior aqui, ó. Tinha que ser um pouquinho menor. Mas foi só isso, gente. Como vai ficar lá atrás... Então, não tem problema. Mas até que ficou bom, gente. Olha. Com o zíper aqui, ó. Pra poder vestir, ó. Vestir todinho aqui pelo zíper. O pai que tá ali se esfregando no chão. Ó. Ficou direitinho o zíper. Que eu achei que eu fosse ter mais dificuldade. Foi a parte do zíper aí. Que foi a mais simples. Agora vamos colocar lá no lugar pra gente ver como que vai ficar. Deixa eu passar um poeirinho aqui primeiro. Tá cheio de poeira. Pronto. Agora é só pegar isso aqui. E vamos ver, né? A cortina. É a cortina pra ir. Pronto. Não encaixa. Mas era a cortina. Olha, gente. Esse lado aqui mais ficou um pouquinho menor. Não sei porquê, né? Mas ficou bom, ó. Deixa eu ver aqui. Ajeitar as esquinas. Não ficou assim uma brastempe, né, gente? Mas ficou legal, ó. Pra quem nunca tinha feito um assento de banco. Até que ficou bom, ó. Agora, como sobrou um pedaço de tecido, eu vou fazer umas duas almofadinhas. Vou ver se dá pra fazer duas, né? Ou uma pra botar aqui no cantinho. E a cortina ficou um pouquinho mais comprida, só. Não sei. Não vou... Podia fazer uma bainha aqui, né? Mas... Essa aqui é linho. Se mexer pode estragar. Não vou mexer, não. Mas se fosse um pouquinho mais curtinha, ia ficar melhor a cortina lá. Porque ela ficou meio embolada ali em cima. Mas tá bom também. A Julia vai gostar. Ficou, parece que cinza, né? É uma areia que eu comprei. Um bege. Bege, né? Eu comprei bege. Mas parece meio cinza. Mas eu achei bonito. Gente, vamos sair agora pra jantar. Falei pra vocês que a gente ia sair pra jantar, né? Agora são umas 7h40. A gente tá saindo. Vamos lá no gigante nordestino que eu quero comer a... Como que é o nome daquilo? Bairro de dois. A Julia quer comer o entalado até o rabo. Sim. Quero ficar entalado até o rabo. Ela tava com fome e falou que nem ia comer nada porque ia jantar. Sim. Aí a gente vai chegar lá e vai ver o que vai comer. Deve pedir a mesma coisa da outra vez. Que não tem assim muita aquelas comidas lá, aqueles nomes lá. A gente fica meio assim com medo de pedir. A gente só pede realmente que a gente já conhece. Vai que você pede alguma coisa que não, né? Viemos de novo aqui no gigante nordestino. Isso daqui. A Julia tá ali. Preocupada que a internet dela já acabou. Só renova também. Gente, o telefone dela é de conta, igual o meu. O meu é a mesma quantidade do meu de internet. O meu sobra. É, só o meu que é mais porque eu tenho as coisas dos vídeos, né? Se eu precisar subir vídeo pelo celular, usar a internet no celular pra subir. Então, é que você botou o meu com mais. Mas o dela todo mês acaba antes. Gente, aí hoje... Quando não acaba, não acaba. É, demora a renovar. Não quer renovar sozinha. Tem que ficar ligando pra lá toda vez. Dá erro no cartão de crédito. E é uma confusão. Mostra, olha, hoje a gente vai pedir outra coisa diferente pra ver se é bom. Hoje nós vamos pedir o infarto do gigante. Olha, vem carne de sol, frango a passarinha, tripa frita, linguiça de pernil, carne seca, coração, costelinha a passarinho, queijo coalho, macaxeira, frita ou cozida, ou batata frita e torresmo. Gente, coisa beça, um monte de fritura pra gente botar o colesterol lá no espaço. Ainda bem que a Julia tá nova ainda, né? Mas não quer dizer que não tem problema de colesterol. É, herança da família. Chegou o nosso prato. Como que é o nome, Julia? É, infarto do gigante. Infarto do gigante. Vem um monte de coisa misturada, um pouquinho de arroz, que a gente pediu uma porção de arroz. É só petisco mesmo, não vem janta, não. Comemos a beça. E olha a quantidade de coisa que ainda sobrou. Muitos lugares vendem porções menores que essa daí, que sobrou nossa. Julia não aguentou comer tudo. Julia, ainda tem mais aí, pode comer. Você só vai sair daqui quando essa bandeja estiver vazia. Vou dormir aqui aos três dias. Olha aí, tá lotado ainda, gente. Aí o que eles fazem? Eles botam depois naquela embalagem de isopor e a gente leva pra casa. Aí já tá garantido amanhã, o almoço e a janta. Porque sobrou coisa beça, né? A gente leva mesmo, a gente é dessas. Porque não é barato. Vamos deixar aí. É ruim, a Evelyn tava mostrando hoje nos stories dela que ela levou, sobrou suco. Que ela comprou a garrafa de suco lá no restaurante, sobrou, ela tava levando. Ela falou, gente, uma garrafa de suco de 10 dólares não vou deixar aqui. Não levou. A gente também leva. Tem nada de mais, né? A gente tá pagando, eles botam numa embalagem de isopor bonitinha, na embalagem enorme, né? Da outra vez a gente levou um saco enorme. Todo mundo leva, porque sobra. A porção aqui é muito bem servida. Então é coisa beça, sempre sobra mesmo. Hoje eu vou limpar aqui esse armário que fica aqui embaixo da escada. Onde eu guardo os casacos, né? E os sapatos. Que se... Ficou todos os sapatos, deixa eu vir aqui, que fica mais fácil, olha. Todos os sapatos ficam aqui. Os meus e os do Guto. Da Júlia fica lá no quarto dela. Os casacos ficam ali, ó. Os casacos mais pesados, né? Que a gente só usa mesmo no inverno. Ficam tudo ali. Embaixo tem a mala. Aqui tem o cesto de roupa, onde eu guardo a roupa suja. Então eu tenho que dar uma organizada aqui, que tá já virando bagunça, né? Então eu vou tirar tudo, vou passar um pano nas prateleiras, arrumar os sapatos de novo. Olha, aqui eu sempre deixo um antimofo e um cheirinho. Esse aqui é de lavanda. E um antimofo pra poder... Não dá mofo, né? Nem dá barata, sei lá. Aqui nunca apareceu nenhuma barata, mas... A gente já tenta prevenir. Na porta aqui eu coloquei essa ventilação. Pra não ficar também só fechada. E quando eu tô em casa, assim, geralmente... Eu costumo deixar essa porta aberta, quando só tá eu em casa. Porque aí também ajuda a ventilar. Renovar o ar, né? Aqui do ambiente. Então agora eu vou fazer uma limpezinha aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. 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 Do que dos novos E arrumei todos os sapatos O Guto só trouxe quatro tênis Ele deixou os outros, a maioria lá em casa Ele só trouxe os que ele mais usa E porque ele não precisa mais que isso Eu também não preciso mais que isso, né gente, olha E eu porque eu tinha muito mais, né Por causa da pandemia eu joguei muita coisa fora Eu tinha muito mais sapato que isso Vocês viam minha sapateira lá, né O tamanho que era Mas com a pandemia, minha filha, um monte estragou Eu joguei fora, aí só fiquei com esses Aí coloquei ali o cesto de roupa suja Ali é uma arara, que eu desmonto ela Tiro a parte de baixo, né E sempre deixo aqui guardada Porque só uso uma vez no mês quando a menina vem passar roupa Porque aí eu gosto de montar Pra poder pendurar a roupa vestida, calça, essas coisas Aí eu deixo desmontada aqui Queria deixar na área de serviço, né Mas pra guardar lá eu tenho que desmontar ela inteira Aí é horrível pra poder montar depois Aí eu gosto de fazer só assim Eu só solto ela do pé Só tiro o pé dela E o restante fica ali Mas ficou tudo arrumadinho Voltei aqui no closet de sapatos Pra mostrar pra vocês que depois da arrumação Eu consegui um espaço pros cestos de roupa Que eles ficavam lá no meu closet Embaixo dos vestidos lá Agora arrumei um lugar pra ele Às vezes eu colocava ele aqui em cima Também do cesto, né Mas aí em vez de eles jogarem a roupa no cesto Eles estavam jogando a roupa dentro desse outro cesto Em vez desse Aí eu resolvi tirar Aí, ó Arrumei um lugar pra eles Tem dois ficam um dentro do outro Olha que legal Couve certinho ali, gente Que eu tirei minha bolsa de praia daqui Vou arrumar um lugar pra ela lá no meu closet Ah, não cabe, né Vou ter que ver se eu consigo voltar com ela pra cá, né Mas eu quero colocar ela dentro de uma embalagem Porque aqui eu tô com medo dela sujar Pegar poeira Então eu vou arrumar uma embalagem Vou colocar ela dentro Porque eu amo essa bolsa, gente Eu amo essa bolsa Eu comprei lá na Carme Steffan Lá do Parque Lagos Lá em Cabo Frio Ela é muito linda Apesar que se você colocar uma saída de praia branca Essa parte dela aqui Amarela a roupa todinha Tem que ter um maior cuidado Se for branco Mas fora isso Ela é top Ela é muito linda Olha Ela é toda de onça, né Por dentro Animal print Pronto Arrumei um saco pra ela Não é da Carme Steffan É uma saquinha da Gass Mas pelo menos ela tá protegidinha Agora vamos dar um jeito nesse quarto Olha como que tá A bagunça Aqui não vai ter muita coisa pra fazer Só vou guardar essa roupa aqui Esse short aqui eu nem guardei Porque a menina passou Mas acho que ela borrifou a água nele pra passar, né E aí ele tava úmido Quando eu fui guardar Eu falei Gente, nem secou o short Tava todo molhado Se eu guardar vai mofar Aí eu deixei ele assim pra secar E tem que guardar também os lençóis Que eu não guardei Isso aqui, gente É pano de prato Lá da praia Que eu trouxe pra lavar Trouxe pra levar pra casa, na verdade, né E tá aqui no saquinho Pra eu lembrar de levar pra lá Quando a gente for Esse aqui é a blusinha do Spike Minhas maquiagens continuam aqui Porque eu ainda não tenho uma penteadeira Então vamos ver, né, gente Vamos ver o que eu consigo arrumar aqui Se eu consigo improvisar uma penteadeira Porque eu sempre falo que eu queria Se eu tivesse pensado um pouco antes, né Mas eu sou muito atabalhada Eu faço as coisas no impulso Eu poderia ter feito essa bancada compridona Até onde eu queria Até ali Né Faria até ali As gavetas daqui Faria mais rasa Por causa do pilar E poderia ter feito uma penteadeira Naquele cantinho Plotaria um cantinho pequenininho Só pra caber mesmo Um banquinho embaixo Faria a penteadeira naquele canto ali Como tá assim Esse cantinho ali Das prateleiras Colocaria um espelho grande ali do lado Né A TV aqui mesmo E ali um balcãozinho Pra eu usar minhas coisas E aqui embaixo aberto Só com uma gaveta Mas não fiz, né Pensei só em guardar roupa Onde tem onde guardar as roupas Aí fiquei sem penteadeira Agora tenho que tentar improvisar uma aqui Nesse canto aqui Que é o único lugar que tem Não tem mais lugar nenhum Né Se não fosse esse buraco aqui Esse móvel aqui Aqui também daria uma penteadeira legal Mas aí onde que eu ia colocar todas essas bolsas Não teria lugar pra colocar as bolsas Então todas aqui Ainda consegui organizar tudo direitinho Uma do lado da outra Tudo nos saquinhos Mas se não tem isso aqui também Eu não ia ter onde guardar essas coisas Eu tentei aproveitar o máximo Todo o espaço que tinha Mas não pensei na minha penteadeira Eu não ia ter onde guardar as roupas 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 Sexta-feira Sexta-feira vai dar 10 horas da manhã Eu não ia ter onde guardar as roupas Comprei mais uma almofada Põe no amigão E comprei isso aqui Gente, 25 reais cada um Olha que lindo Eu achei lindo esses vasinhos Ele é de cerâmica E as cores certinho aqui Branco, com begezinho Com cinza Bem as cores da sala mesmo Então esse aqui é mais suave A pintura Aí eu comprei esses três diferentes Escolhi a beça, né? Porque tudo que eu pegava Tava lascadinho Mas aí eu escolhi a beça E achei que ficou muito fofo Esses três aqui Nessa prateleira vai ser só isso Aqui ainda falta, né? Esse dali talvez eu tire Porque o branco nem destaca E eu não quero botar mais plantinha, né? Vai encher muito de planta Planta, planta Aqui eu comprei o vaso Olha só Quem me acompanha nos stories Já viu o que eu já mostrei Comprei esse vaso aqui lá no amigão Não lembro quanto foi 20 reais? Não lembro O 10 eu não sei Aí achei bem bonitinho Enchi de argila Eu tinha argila, um pedaço, né? Botei aí dentro Botei aquele musgo E botei a plantinha Deixei caidinho assim Tem uma seguidora minha Que é arquiteta Que ela tá me dando umas dicas Aí ela até falou Que achou que tá um pouco comprido Mas eu gostei assim Porque aí Já meio que ocupa um pouco Essa prateleira Aí nessa aqui Eu posso colocar só uma coisinha aqui Bota só uma decoração aqui E ali não precisa Porque se colocar também Vai ficar atrás Aqui também eu coloco Mais alguma coisinha E ficou faltando aquela prateleira Lá de cima Ela me deu a sugestão De botar porta-retrato Vou comprar uns dois Porta-retratos bonitos Ela falou pra botar Um em pézinho E o outro assim Deitado Não sei Vamos ver Vou comprar E aqui embaixo Talvez eu não coloque Muita coisa não Talvez eu coloque só um vaso Ou alguma coisa assim Decorativa E quero colocar Comprar Não tem aqueles Livro Livro caixa Tem uns que são tipo Uns baús Que você empilha assim Os dois Que eu acho bonito Vê na Vivian Home Então vou ver Se eu compro uns dois baús Daquele Que aí bota um em cima Do outro e coloca Talvez lá do outro lado Pra não ficar na mesma No mesmo lado Que esses livros caixas aqui Mas eu vou ver ainda Ainda tá tudo vazio Mas foi só isso mesmo Que eu modifiquei Que eu botei ali A plantinha E esses vazinhos aqui O que tava aqui Eu tirei E botei esses aqui Que eu achei Que ficou bem bonitinho Aí a gente vai sair Daqui a pouco Deixa eu desligar aqui O meu aspirador de pó Tá aqui Eu vou usando Gente As pessoas falam Que só o problema É a bateria Que não dura Pra fazer a limpeza Completa da casa Mas aqui que é enorme Mas o que eu faço Eu passo o aspirador Enquanto eu for passar o pano Num cômodo Eu já boto ele ali De novo na carga Enquanto eu tô passando o pano Que aí ele vai Recuperando um pouco Da carga E não acaba Eu consigo fazer a casa inteira Sem a bateria dele acabar Porque eu paro De passar o aspirador Eu coloco ele ali Aí vou fazer outras coisas Enquanto isso ele tá carregando Agora se a pessoa Deixa ele no canto Aí vai, passa o pano E tá lá parado Com certeza Não dura Porque eu acho que dura 40 minutos só Mas ele tem 3 níveis De potência 3 Deixa eu ver Não, acho que são 2 2 níveis de potência Mas aí Eu gosto de usar Na potência máxima E pra mim dura A faxina inteira Mas então é isso Gente A gente tá saindo agora Estamos indo lá Pra Caxias Eu vou começar Um outro vlog Daqui a pouco E espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa um like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Pra não perder nadinha Me acompanha no Instagram Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Spike segue aqui nervoso O que que foi? Fofoqueiro Tá escutando o pessoal Falar lá no corredor E tá aqui ó De orelha em pé Fofoqueiro Fofoqueiro Ou fofoqueiro Nem pisca Fofoqueiro 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 Obrigado.